Já fazia bastante tempo que eu não trago vídeo de highlights, porque é uma parada que dá muito, mas muito trabalho pra fazer. Mas esse vídeo ficou muito bom, então se possível, deixa um like aí e se for novo se inscreve no canal, beleza? Se esse vídeo pegar 10 mil likes, eu volto a trazer um pouco mais de highlights, mesmo sendo complicado. Você é o careca? Careca moreno. Famoso... Capacete de... Ai, aeroporto de mosquitos. Perfeito. Nossa, o cara tá com... Até lá, mano. Pô, caramba, esses caras. Tem um cara lá em cima, eu falo. Toma só... Ainda é reclama. Olha aí. Olha aí, o Golizarro. Fazer hit no pesgoso do Gara, velho. O cara que... Ih, não escondi. Hã... Tô... Tudo que ficou na boca, né? Ai... Hã... 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 Poxa, vou dar uma chate na boca Na... Toma Beleza tá pegando alto e tá todo mundo aqui é esses cara diz na nossa velho eu peguei outro quadro do mesmo lugar não tá aí esse cara aí velho e aí é perco ó ó não fica negativo é bom é bom nós nossa oi esse cara jogando oi ai pai esse cara jogando O louco pai, você não tem? No! Vem aqui no meio e mata tudo! Fica aqui no meio, esperando os caras virem! É que nem dominação velho, fica com duas bandeiras e pronto! Os caras vão lá pegar outra bandeira velho! Caraca velho, foi quad! Eu não olhei! Estava filmado por lá! Agora vai ser! Vai ser sim! Vim aqui nos pau agora, não vem ninguém! Nossa, eu não tiro aqui! Juro, vai não tochar ninguém ninguém! Eu deixo uns pra tu, relaxe! Ah, deixo! Fala na casinha! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara! Desgraçado! Bota a cara! Bota a cara! Bota a cara! Diga não, otário! Diga de mira no PC velho! Como assim mano? Chora, chora, chora! Nossa! Nossa! É só botada mano! Aqui é só botada! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Nossa! Vai tomar no cu! Vem? Puxa isso! Tá morrendo velho! Ela tá toda preta mano! Porra! Nossa! Nossa! Velho! Ah! Tem uns negos de sniper! Mano! Eu to ali no meio! Só tem um cantinho que os caras me enxergarem! velho! Isso ai não chega! Caramba! 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 Ninguém velho! Filha da p*** de zack! Filha de zack no c***! Ah! Pega a arma! Vem de arma! Normal! Tardado! Para jogar não tem! Ah! Vai! 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 Vai com meu c***! Filha da p***! É que é muito difícil jogar de JMG, assim tipo, é impossível. A sniper não, sniper é super fácil. Meu Deus, ele tirou um triple e não foi nem funfung one, excelente One, two, one, one Exatamente. Nossa, tipo, dava o Bolinho o Bolinho dashow ali. talking the Bolinho é bom É gostoso quando a gente pega tudo, né? ocurra vai ser foda ai morri essa mina toda eu passo em cima o cara ta com o teclado igual ao seu Paulo, você vendo? ae? não vi né meu deus do ceu ta ouvindo? ta louco ta como? spamando o F pra renascer meu deus do ceu já que eu não culpo, o lobby ta uma merda ta uma bosta ai ai só nós que ta sofrendo ele ainda faz ele ainda da uma olá 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 ta dificil ai 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 vei o cara spamando o bagulho ele parece que ta jogando de snipe também e ai o bbb e a batalha o o mano que drag correu a minha tela inteira e aí tô com pistola dupla E aí é triste você tinha que assistir 10 AD se dá um centavo de lucro mano do céu se eu pego isso Se eu mato o outro, de hack meu filho é fácil, de hack, de hack, o melhor elogio vei que cê pode dar pra um cara que joga do sniper, não tem nada melhor vei, eu falo que o cara é um deus, se chamar o cara de hack e a estamina sobe já. Foi isso, foi isso que é?